. Powder Keg era o maior rival da UFG. E o clandestino era no porão deles. Tudo aqui parece legal. E realmente. Você é treinador. UFG é treinador. Não existe uma regra. Aqui existe apenas uma regra. Ou seja... Não existe uma regra. E aí, princesa. Vem me ver lutar? Não, eu já vi o bastante. Para. Aquilo... só aconteceu, tá? Você é a única que me entende. Eu não te entendo. Nem um pouco. Me ajuda a te entender, então. Pode ser? Eu não sei. Você estava muito ocupada. Ocupada? Eu não quis dizer isso. Cuidando de você. Não, eu não quis dizer isso, tá? Sabe que eu não sou bom nisso. No último ano, tudo girou em torno de você. Descobrindo como reabilitar a sua perna idiota. Fazendo comida pra você. Amando você. Garantindo que estava pronto pra lutar de novo. Eu cometi um erro, meu amor. Um erro é esquecer de comprar o jantar. Trepar com a minha irmã caçula é declarar guerra. Sim, Ana. Chance de cinco para um. Detonado é o favorito. Quer entrar?